Estamos de volta com o Vale Urgente. Olá, Tony, mensagem chegando aqui. Boa tarde, meu nome é Poliana. Gostaria de saber do senhor, se pode me explicar, se o condomínio pode mandar o apartamento da gente pra leilão. Porque o síndico já mandou vários. Estou muito preocupado com isso. Se você não pagou o condomínio, se você não pagou o seu apartamento, vai pra leilão, ué. Se você pagou, tem a escritura, tá pagando o condomínio direitinho, não tem porquê ir pra leilão. Só vai pra leilão se você deixou de cumprir com as suas obrigações, tá bom? Tá pesquisando um centro automotivo com qualidade no atendimento e honestidade? Então pode parar de procurar, viu? Pode parar de procurar, porque quem está aqui pra falar com a gente e te dar a solução é o Diego Barros, gerente da Top Car. Vem pra cá, Diego. Tudo bem? Tudo bem, Tony. Como é que você tá? Boa tarde, tudo bom? Fala pros nossos telespectadores as ofertas que você tem lá na Top Car. A gente tá com promoção do Aro 13 a partir de R$ 129,90. O pneu Aro 14 a partir de R$ 167,90. Aro 15 R$ 197,90. E o Aro 16 a R$ 217,90. Muito bem. Mas pra mexer com tudo isso, de repente as pastilhas não estão boas? Tem também alguma coisa nesse sentido? Tem. A gente tem um kit de revisão, inclusive tá em promoção também. As pastilhas, o jogo de pastilha é instalado a R$ 49,90 e na troca já ganha um alinhamento 3D com um ano de garantia. Garantia de um ano? Um ano. É impressionante, viu? Tudo isso com facilidade no pagamento também. Em quantas vezes é possível? É possível fazer tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. E tem aquele kit sensacional, kit revisão mega combo da Top Car, né? Sim, com certeza. E é pra atender todos os tipos de clientes mesmo. Só quem é top pode oferecer os melhores preços, as melhores condições, com muita honestidade e transparência também. Agende o seu serviço agora. Vai aparecer na tela do seu televisor. Tem aqui o 0800, né? Sim, é 0800-942-7800. Mas se quiserem mandar um WhatsApp pra conversar lá com os acampantes, tem? Tem também o WhatsApp, que é o DDD12-99613-5110. Com o fim na Top Car, o maior, melhor e mais completo centro automotivo de São José dos Campos e região. Obrigado, galera. Obrigado. Abraço pros seus funcionários, hein? Obrigado, viu? Obrigado. Até mais. Até a próxima. Moradores do bairro Cidade Salvador pedem atenção da Prefeitura de Jacareí. Confira os áudios dos moradores que enviaram pra nós. Boa tarde, Tânio Blade. Aqui é a Silvia, sou de Jacareí, moro no bairro Cidade Salvador. Este mato já tem muito tempo que tá aqui. Ele tá tomando conta do poste. As ruas estão cheias de buraco. Esses matos estão trazendo bicho. Fora a casa que desmoronou aqui do lado, que os matos tudo tomou conta. Então, a gente tá se sentindo abandonado pela Prefeitura, pois a gente já não sabe mais a quem recorrer. Pois eles não fazem nada para arrancar esses matos. Isso porque eles pedem pra averiguar as casas devido à dengue, mas eles mesmo não fazem nada pela gente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Tânio. Esse panaca que estacionou o carro aí deveria ter jogado o lixo dentro do carro dele. Se tivesse aberto o vidro, com certeza teriam jogado dentro do carro dele. Aí ele ia tomar vergonha na cara e nunca mais ia parar no local proibido. E no Jardim do Vale, ainda em Jacareí, um campo de futebol foi tomado pelo mato. Quando me mostraram essa foto, falei, não, aí não é um campo de futebol. Peraí, isso aí é abandonado. Isso é uma cidade do Velho Oeste, abandonada, cidade sem condições nenhuma, né? Podemos ver através dessas imagens que tá tudo coberto por mato, né? A vegetação tomou conta. E esse mato alto chega até próximo da rua. Olha só que absurdo. Que cidade é essa, gente? Cidade que não tem, acho que não tem nenhum xerife nessa cidade, né? Já que falamos de Velho Oeste, acho que essa cidade de Jacareí tá completamente abandonada. Que vergonha, hein? Isso é uma vergonha! Pra lembrar aqui, em homenagem a um grande jornalista. Nós enviamos os pedidos e as imagens para a Prefeitura. Pra fazer, pedir aí que resolva o problema aí, porque a população não para. Eu nunca imaginei que Jacareí estivesse tão abandonado assim, Prodígio. Deram resposta? Deram, Tony. A administração respondeu através de nota que abrange esses dois bairros com problema de mato alto. Vamos aqui à leitura da nota. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa que uma equipe está concentrada desde as sete da manhã no bairro Jardim do Vale. São 14 grandes áreas que serão capinadas. Com relação ao bairro Cidade Salvador, não está no cronograma do mês. Mas a Secretaria de Meio Ambiente fará vistoria e efetuará a capina o mais rápido possível. Muito bem. É isso aí. Mas será que precisou, pra cuidar, eu tive que mostrar a incompetência pra poder mexer num negócio? Ô, gente, né? Por isso que eu falo, ó, pessoal, nós estamos num ano de eleição. Pelo amor de Deus. Não dá pra pedir pra vocês, porque vocês também não têm bola de cristal. Mas vamos eleger alguém competente, né? Alguém que não fica o traseiro grudado na cadeira e fica esse negócio aí, né? Em tudo quanto é lugar. Tem outras cidades também que, pelo amor de Deus, nós vamos pra outras cidades daqui a pouco, abarra a calça aí, viu? Veste uma cueca de couro, porque eu vou mostrar a incompetência de todos vocês. Tá chegando a eleição. Então preste atenção, viu? Foi eleito? Então faça o que você propôs a fazer. Conheça a nova unidade do COP em São José dos Campos, que chegou pra garantir o seu sorriso e recuperar a sua autoestima. São José dos Campos está em festa com a inauguração de mais uma unidade do Centro Odontológico do Povo. E desta vez, é na Zona Norte. E você não pode ficar de fora com o melhor controle de qualidade bucal da cidade. Quem conhece, confia. Venha cuidar da sua saúde bucal. Só o COP tem o melhor atendimento para os seus pacientes. Com ambiente climatizado e mais de 10 salas para melhor atender você. Avenida Rui Barbosa, número 2370, em Santana, Zona Norte da cidade. E tem novidade chegando. No dia 20 de março, será inaugurado a primeira unidade do COP em Campos do Jordão. Será na Avenida Frei Orestes Girardi, número 997. E eu vou estar lá, viu? Na Vila Bernécia. Estamos recebendo aqui já muitas mensagens no WhatsApp dizendo Antônio, vem aqui mesmo. E eu vou estar aí em Campos do Jordão, na Bernécia, para abraçar todos vocês, para inaugurar mais uma unidade do COP. E agora, em Campos do Jordão, que vai atingir toda a região, né? E até um pedacinho do estado de Minas também. A gente volta já, depois do intervalo.